Acreditar que a justiça é sempre feita é uma missão de cada um de nós, principalmente quando você tem o seu objeto levado, subtraído por meliantes que não querem nada com a vida. Foi o que aconteceu com o dono desta motocicleta, essa Honda Fan 160 cilindradas, que foi tomada de assalto no bairro Alameda dos Cajueiros. O indivíduo que chegou armado, coloca a arma na cabeça do proprietário, no cidadão jovem que trabalhou bastante, que ralou para comprar o seu transporte, o seu meio de transporte para ir e vir para o seu trabalho e sair para as suas atividades com a família. Hoje o mesmo retornou aqui a delegacia especializada de furtos e roubos, após quase uma semana que a sua moto foi tomada de assalto. Agora sai feliz e conversa com a nossa equipe de reportagem, como foi o assalto e agora a sensação, o sentimento de poder ter recebido de volta a sua motocicleta, recuperada através de uma ação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. É muito gratificante, né? Você passar um cada tempo juntando ele para comprar uma moto, em questão de segundo a pessoa chegar e tomar um eguem, você fica sem reação, sem nada, quebra suas pernas. É um transporte que eu tenho e é uma sensação de alívio, né? Que recuperou a moto graças à polícia e a boa competência dos policiais que fizeram a abordagem e só agradecer a Deus mesmo. O sinistro aconteceu quando? Como foi a ação dos melianças para tomar a sua moto? Foi por volta da segunda-feira, lá próximo à Alameda do Cajueiro. Chegamos, está saindo na moto, um rapaz, fomos conversar, com um peracinho, um rapaz surgiu do nada, anunciou o assalto, levou algum celular, pediu a chave da moto, a gente entregou, como já tinha seguro, não tinha preocupação nem tanto, né? Aí, com a atenção da moto, saiu, pronto. Até ontem nós não tínhamos nenhuma notícia, que o rastreador se tinha tirado, nós estávamos só esperando, não conhecido alguma coisa da moto, tomou um paradeiro, uma multa, ou alguém tivesse visto. E só isso. Agora, subir em cima e ir para casa agora? Se Deus quiser. Nem como melhor não. Está aí, portanto, a felicidade do proprietário, o trabalhador, né? O que eu disse lá no início da matéria, o trabalhador, e agora a gente vai acompanhar ele saindo na sua motocicleta, o trabalhador que sai aqui feliz da vida, sorridente, há mais de uma semana aí sem a sua motocicleta, trabalhou, ralou bastante, suou bastante para comprar o seu meio de transporte, aí vem emeliantes, pessoas que não querem nada com a vida, que não querem nada com a vida, que quem vive no mundo do crime não quer o seu bem nem o bem do próximo. Mas graças a Deus, primeiramente, e claro, o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, mais uma motocicleta foi recuperada e entregue agora a seu legítimo dono.